Música Quero ver que a minha receita Ou deixe a bela me afaltar Por o meu tipo de cor E o meu melhor perfume A festa vai começar Seja a luz do labial Na bela ou na palmarina Ou até a luz da cadeia A dançar-me com os pedidos Olhe braços com beijinhos Debaixo de uma cheia Sou um boi apaixonado Sou um roubo aproximado Um boeno imaginado Olhe braços com beijinhos Éata anteriores com beijinhos Ficou um boiases com beijinhos Meso amor combinado Al melhora em baruerto Chocar-se com beijinhos Sejamos um campeão, a ferra ou a companhia Ou até a nossa cadeira A avançar-lhe os cabinhos Com abraços, beijinhos Debaixo da rocheia É isso, é isso 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 É isso